Saber de ser Saber de ser Acho que eu posso ser feliz sem você Se é que dá pra ser feliz sem querer Será que eu sei que eu posso? Eu posso, eu sei não Acho que eu não posso ser Feliz sem você Acho que eu posso ser feliz sem você Será que dá pra ser feliz sem querer? Será que eu sei que eu posso? Eu posso, eu sei não Acho que eu não posso ser feliz sem você Se eu quiser passar o verão inteiro na banheira Nenhum cristão na via látia inteira vai perceber Mas o problema é que eu não quero O problema é que o problema é que eu nem penso em querer Mas o problema é que o problema é que o problema é que eu nem penso em querer Verdade é que eu não quero ser Verdade é que eu não quero ser Não quero ser Não acho que eu não acho e não quero e nem quero Nem quero, nem quero saber de ser Feliz sem você Feliz sem você Eu posso torrar todo o meu dinheiro em vícios Eu posso torrar todo o meu dinheiro em vícios Não quero ser Não quero ser Comprado todo o meu dinheiro em vícios Não quero ser Não quero ser Não quero ser Não quero ser E não acho que eu não acho, eu não quero, nem quero saber de ser Saber de ser, saber de ser, saber de ser, feliz sem você, feliz sem você Não quero ser não, não acho o que eu não acho e quero Saber de ser, feliz sem você Se é que dá pra ser feliz sem querer